40 dias com a Liga da Justiça Mulher Gavião Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3, verso 16 No antigo Egito, milhares de anos atrás, uma grande história de amor acontece entre o príncipe Kelps e a princesa Chai Ara. O casal entra em contato com o metal enésimo, sendo que este elemento veio do planeta Tanagar. O contato de ambos com o metal, combinado ao incrível amor entre os jovens, fortaleceu os vínculos entre suas almas. Essa história de amor acaba de maneira trágica com os príncipes sendo assassinados por um sacerdote corrupto do deus Anubis, que queria o metal recém-descoberto. Na ficção que envolve a personagem, esta experiência vinculou Chai Ara e Kelps para sempre. A cada geração, eles estariam destinados a se encontrarem, pois, mesmo estando em corpos diferentes, teriam a mesma mente e lembrariam de toda a sua história. Nos anos 40, ela era Shira Sanders, uma jornalista que tinha os mesmos poderes daquele que viria a ser seu esposo, Carter Hall, que a ajudou a construir asas para explorar melhor os poderes da ausência de gravidade. Tratado no texto a respeito do gavião negro. Atuaram na sociedade da justiça, aposentando-se após o fim da equipe. Nos anos 60, a mulher gavião era Shira Hall, membro dos Guardiões Alados, trabalhando como policial extraterrestre vinda do planeta Tanagar, junto com seu amado Kata Hall, que vieram à Terra e fizeram parte da Liga da Justiça. Mais recentemente, a terceira mulher gavião, uma jovem chamada Kendra Saunders, sobrinha-neta de Shira, recebeu as memórias e os poderes de sua tia-avó e foi treinada por seu avô, o aventureiro da Era de Ouro, Spide Saunders. No devocional de hoje, gostaria de utilizar a ideia de que o amor entre Chayara e Kelps era mais forte do que a própria morte. Gostaria de deixar claro que não estou fazendo apologia à ideia de reencarnação que é condenada pela Bíblia. Estou apenas usando o argumento fictício de que poderia existir um amor tão poderoso que burlaria as regras da vida para que fosse, de certa forma, imortal. As relações humanas tendem a buscar seus próprios interesses e muitos buscam relacionamentos apenas para que suas necessidades e carências sejam supridas. Ao observarmos uma realidade de egocentrismo e muito individualismo em nossa sociedade pós-moderna, é urgente voltarmos nossos olhos para a Bíblia, que nos ensina um padrão superior de relacionamento. O apóstolo João revela a essência do que é o amor no texto base de hoje. Este amor é sacrificial, ou seja, Cristo entregou sua vida por amor a esta igreja. O detalhe mais fascinante é que esta escolha acontece muito antes que pudéssemos sinalizar nosso interesse por este amor. Ele não nos pediu absolutamente nada em troca para nos amar. Esta é a essência da graça e a razão pela qual devemos servir a Deus, gastando nossas vidas para que outros possam receber este amor tão maravilhoso. A gratidão deve nortear nossas atitudes ao invés da busca incessante por bênçãos e vitórias. A face de Cristo é mais importante do que suas mãos, ou seja, quem Ele é deveria importar mais do que aquilo que Ele pode fazer por nossas vidas. A cada geração, o amor de Cristo é renovado para que sejam contadas novas histórias sobre como o sacrifício da cruz ainda tem capacidade de transformar vidas, através de corações agradecidos e transformados por este amor sobrenatural, que dura mais de dois mil anos. Desafio Vamos identificar nossas motivações com relação ao reino de Deus. Faça uma pesquisa dos textos do Novo Testamento que abordam o sacrifício de Jesus e escolha um deles para memorizar. Faça uma reflexão a respeito da razão pela qual você serve em sua igreja local, caso você trabalhe em alguma área. O que move você? Gratidão, religiosidade, cobranças ou o que mais? Escreva o versículo escolhido e o motivo para servir respondido acima. Aponte ideias que possam ajudar você a servir por gratidão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL